Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Relíquia a porta Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebe eu te lovo e bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Relíquida a porta Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer virus que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas eu conto pra quem deseja você Você me dá bloco Coração se fode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love E o meu abrindo vai sofrer E o meu abrindo vai sofrer É LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura! As meninas do TikTok E o Livinho vai mandar Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começa a flexionar Vai devagarinho, na novinha do TikTok Vai devagarinho, começa a revolar Vai devagarinho, começa a flexionar E o Livinho vai mandar Vai devagarinho, vai ganhar E o Livinho vai mandar Vai só dá, só dá na dinha Vai só dá, só dá na dinha Na novinha do TikTok Vai só dá, só dá na dinha Dá uma jogadinha Vai só dá, só dá na dinha Vem com a trilogia Vai no grau garota Você tá bem louca Gostosa dançando